Fala galera, sejam bem-vindão, mais um vídeo aqui no canal do nosso canal NerdHack, eu sou o Willi Então pra você que não vai receber o vídeo, deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho VMS, eu sou IdolFit, meia abril, mano, a meia é muito brava, o VMS é brabo também Então só bora, ah mano, eu sou um brabo, mano, de Yoshinoko provavelmente, mano, que idol, mano Mano, que anime maravilhoso, sério, de animes, não quer dizer surpresa, eu acho que foi o melhor da temporada Não quer dizer surpresa, porque não dava nada pra aquele primeiro episódio, mano Me fixou de um jeito, vocês não tá ligado, eu adorei assistir, tem react no canal, secundaria, o Willi, animes de toda a temporada de Yoshinoko, mano Brisei demais nesse negócio de Idol, tá ligado, então, mano, mesclado com todo aquele lance de vingança do Ako Mano, bagulho muito foda esse anime, bora lá, mas eu tenho certeza que o VMZ e a Mei vai trazer sempre o lado mais alegre, o lado mais divertidinho da parada aí Tenho certeza que vai ser a vibe desse som, então bora pro react em relação, rumo aos 22k, bora lá Se torna membro do canal, vários vídeos exclusivos aí, do Gabriza vai ser exclusivo aí pra membros, do Iron Master, vários outros vídeos exclusivos Mais de 70 vídeos exclusivos, bora lá, tenho a ação, para o vídeo Voltando, galera, só bora lá, ajustar aqui, 3 minutinhos e 22, 1, 2, 3 e play, play, play Ó, ó, a New Friends, peraí, peraí, peraí Voltar lá, hein? Voltar lá, sexta-feira dia 14, gente, bora colar comigo Vem, bora 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 Você vira a cara quando eu passo Sei o que eu exalo Sei uma super idol Eu vou rir pra você Para de envejar Como se fosse algo fácil de lidar Tenho noção que me assinei Ai, é muito drama, mano Tá orgulhado É que morreu, mãe Que ele chama o meu nome por onde eu passo Qual a sua parasição Que fala crítica e não faz o que eu faço Já quem pôu, diz quem foi que parou Tudo desde que chegou E eu beijou ele sucando a energia Como se fosse um dementador O que eu faço é o flow, mano Só que tem veneno escorrendo do seu peito Eu não vou parar Você tenta atacar Eu só vou ter o prazer de te avisar Se quiser eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar pra poder acompanhar Eu ritmei Porque você vira a cara quando eu passo Sei o que eu exalo Sou uma super idol Se quiser eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar pra poder acompanhar Eu ritmei Porque você vira a cara quando eu passo Sei o que eu exalo Sou uma super idol Eu vou rir pra você Para de envejar Como se fosse algo Mano, vai bem diferente Eu não achei que eu ia voltar Muito nessa parte Ai, que bom, mano Que bom, mano Mano, ó Sexta-feira eu vou estar no Anime Friends Fico brabo E no domingo também eu vou estar no Anime Friends Então, galera Se meus inscritos quiserem colar também, galera Só bora na tripulação Bora colar lá Sexta, domingo Só não vou estar no sábado Mas na sexta e domingo eu tô lá, mano Tô colando lá Domingo tô com a galera Nos bloatubers lá Então, bora lá E sexta-feira eu vou estar só eu e meu irmão, provavelmente Então, é isso Espero que gostar do vídeo Já deixa que like, compartilha, se inscreve Mano, brabo Uma vibe totalmente diferente Nunca vi nada parecido, assim Do veneno de lançar, tá ligado? Uma vibe... Mano, quando a May cantava Lembrava uma vibe meio alequina Não sei porquê Porque tem um negócio meio circense Parecia a métrica que eu tava cantando, tá ligado? Eu não sei descrever, mano Bagulho bem diferentão Quando eu põe o som da Idol Eu achei que ia ser um negócio bem agitado Bem empolgante, sabe? Bem dançante, tá ligado? E foi uma vibe mais contida Tinha uma... Mudava de métrica ali com o VMZ Fazia meio, tá ligado? Um negócio mais pop, mano Foi bem diferenciado, tá ligado? Bem diferente do que eu imaginava Mas ficou foda do meu jeito E é isso Pra gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativa o sininho Tamo juntão E falou! Hã?